Fala galera do canal, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo bem, graças a Deus. Gente, já tem um tempo que eu não subo nenhum vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre colmeia zanganeira e como reverter esse quadro que acontece quando a colmeia vira zanganeira. Então deixa eu dar mais uma fumacinha aqui e explicando para vocês como que procede essa coisa. Seguinte gente, há uns dias atrás eu tinha feito umas enxertias e fiz introdução de realeira nos enxames. E nisso eu orfanei as colônias, tirei a rainha daqui, tirei a rainha de lá. E aí o que aconteceu? Eu perdi as realeiras e deixei com a puxada natural. Estava muito frio, não deu para fazer novas enxertias. Eu deixei a natureza seguir o curso dela. Aí o que acontece? Puxaram as realeiras, houve o nascimento da princesa, só que essa daqui não retornou do voo nupcial. Ela provavelmente foi comida por um andorinha ou um bentivir ou qualquer outro animal, inseto. E esse enxame ficou órfão, né? E aí quando eu detectei que ela não tinha voltado do voo nupcial, eu coloquei um quadro de crias, ela puxou novas realeiras e nasceu outra princesa. Só que aí o que aconteceu, gente? Coincidentemente deu falha de novo e esse enxame se tornou um enxame zanganeiro. Por quê? Ficou mais de 30 dias sem a presença de uma rainha, ficou sem possibilidade de puxar novas realeiras. E quando eu fiz a introdução de outro quadro de cria, ela já estava num estado avançado de zanganeira e não mais puxou realeiras. Então começou a aparecer ovos de operárias que estão fazendo a postura zanganeira. E esse enxame aqui, o destino dele é definhar, exterminar, acabar. Porque não tem rainha para repor a população de operárias, né? Está sem rainha aqui. E aqui tem uma rainha. Então como que eu procedo para reverter... Eu estou conversando aqui, esquecendo o fumigador. Como que eu procedo? Como aqui está uma colônia com andamento normal, eu vou arrastar essa caixa aqui para o meio, né? Elas vão se reorientar aqui, vai dar uma baguncinha. Elas vão se reorientar para cá. E essa aqui, eu vou soltar o fundo dela, o fundo dela é solto. Eu vou simplesmente tirar a tampa, colocar o jornal e colocar essa caixa por cima. Aí, as operárias que estão fazendo posturas aqui, elas serão eliminadas, né? Porque aqui já tem uma rainha, o feromônio dela comanda, ela é mais forte, né? Então tudo é melhor com uma rainha. O enxame vai eliminar essas operárias poedeiras e o enxame vai seguir seu curso normal. As abelhas que estão aqui vão aceitar a rainha. E a função do papel, gente, o jornal por cima, é fazer a troca de cheiro de forma gradativa. Porque se eu só chegar e colocar em cima, vai dar uma briga danada, vai morrer muita abelha. Então a ideia é fazer essa união de maneira mais gradativa, né? Então aqui, vamos proceder aqui com o manejo. Então aqui, eu simplesmente vou, já está bom de fumaça, né? Eu vou arrastar essa caixa um pouco para cá, né? Mais para o meio. E vou pegar o jornal. Não vou mexer nos quadros, não vou mexer no ninho, por quê? Eu já sei, a rainha tem, há dois dias atrás eu já vim, já marquei a rainha. Ela está aqui, está tudo tranquilo, né? O ninho está, o andamento está normal. E essa aqui está, e essa está zanganeira. Essa aqui, gente, é uma F2 de naveiro, né? Então, ficou zanganeira. Aí aqui eu vou pegar o jornal. Aí elas vão ruer esse jornal de forma gradativa. E vai fazer, o enxame vai se unir, é, normalmente. Vai ficar um enxame muito bom, porque aqui já está um enxame relativamente forte. Esse aqui também está, e está aqui em torno de sete quadros de ocupação de abelha. E esse aqui também. Então vai dar um enxame muito bom. Fumacinha aqui para elas descerem. Aí, ó, o enxame está forte, olha o que é a abelha aqui em cima. Pronto. Aqui, ó, você coloca o jornal por cima. Pronto. E aqui eu só venho com o porquinho. Aqui a outra, eu só descolo o fundo e jogo por cima ali, ó. Simples assim. Colocar aqui um pezinho aqui, só para o vento não levantar aqui. E aqui eu vou só... Nem precisa de abrir a tampa, gente, ó. Olha, o vento não está ajudando. Essa aqui, gente, é... O vento não está ajudando, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui está feita a união. Aí elas vão roer o papel e vão se unir, né? Pode ir. Pode ir. E é isso aí, gente. Tem mais uns manejos ali para fazer, que tem outras anganeiras. E a gente vai fazer a reversão delas, beleza? Forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.